O que é o menor caso? Pode tentar, ou pode dar aqui a arbitragem, ou seja, uma decomposição nessa função de base. Bom, tem duas formas de obter esse AN. Uma, é aí que surge, ou seja, na realidade essa definição por escalar surge naturalmente se você olhar para essa equação e falar, bom, como é que eu calcularia os meus componentes AN aqui? Eu intuitivamente faria o que? Bom, eu sei que essas funções têm uma propriedade aqui, a integral, o N conjugado. Eu construí, eu penso, é uma função decomposta em funções que satisfazem essa propriedade aqui, certo? Delta de N, né? Delta de B, certo? Então, eu sabendo dessas propriedades, o que eu vou fazer? Eu, intuitivamente, vou multiplicar ambos os membros, né? Por um conjugado de uma delas, vou chamar de OM, certo? Passo 1. Passo 2. Eu vou integrar ambos os membros de A até B, certo? Eu, intuitivamente, falei isso. Por quê? Porque eu estou usando essa propriedade aqui. Porque, fazendo isso, eu vou instalar um termo do lado direito, certo? Essa é a ideia. Então, por isso que a definição por escalar surge aqui, porque eu faço esse artifício de integrar, multiplicar por uma opção e integrar no intervalo. Daí, eu teria aqui, bom, isso aqui vai dar Delta, né? De N e M. E essa soma vai dar A N vezes Delta de N e M dá A M, certo? E aqui, você tem do lado de lá o resultado, que A M, né? É igual a integral de A até B. Esse é o resultado. Simplesmente usando só a manipulação algébrica, né? De UM conjugado F flexi. Isso é o quê? Vou escalar de UM com F. Só fiz a manipulação algébrica, certo? A pergunta é, bom, essa solução é a melhor solução, né? Será que um existe outro? Bom, você pode verificar o seguinte. Essa solução é a solução que minimiza, certo? Esse erro aqui. Se você calcular esse erro, deixa eu ver. Essa função aqui, você pega o número infinito de termos, certo? Calcule o erro definido por isso aqui. Minimizar essa diferença na média, né? Módulo F menos soma N igual a 1 até N, né? De A N com N, certo? É... O erro quadrático, né? Certo? Se eu minimizar isso aí, tá certo? Eu vou obter a mesma solução. Bom, ora, essa função erro é a função das... De N A1, né? A função erro, né? Erro A função de A1 A2 etc, né? A N, né? Essa função pode ser expressa, né? Como... Suponha que essas aptitudes se expandem em termos dessas aptitudes, né? Você vai ter um termo inicial Erro de zero Certo? Erro de zero Mas os próximos termos são derivadas, né? De erro De A1 Fez A1 Mais Derivada do erro De A2 A2, né? Mais, etc Derivada do erro De A N É... A N Para essa função ter um mínimo É necessário que todas as derivadas Sejam nulas Certo? Se você impõe a condição Derivada da função erro, né? Em relação a qualquer A Certo? Do A zero, né? Como é que a gente calcula essa derivada, né? Vamos olhar para cá, certo? Isso aqui é Esse módulo ao quadrado Só vou botar aqui, certo? Módulo ao quadrado Vocês estão vendo aí, né? É... Só módulo ao quadrado, né? Vai dar... Isso aqui é produto dele Com o conjugado dele, tá certo? Vai dar módulo de F ao quadrado Mais Isso aqui Com o conjugado dele Agora tem que tomar cuidado Para não botar os mesmos índices, né? Soma de N igual a 1 Até N Soma de M igual a 1 Até... Aliás, não botaram nem isso, né? Botaram em NK, tá certo? É... A N... É... O N, né? A K Conjugado, né? O K Certo? Então esse é o termo Do quadrado do segundo, né? Certo? Mais os termos cruzados Mais F Soma de N igual a 1 Até N, né? Isso até N sempre, certo? É... Mais ou não, menos, né? Que é menos, certo? Menos Que é menos, certo? Menos, né? É... F vezes o conjugado daquilo ali Você tem... Então é A N conjugado, né? Com N conjugado Ele tem mais um termo Que é menos F conjugado Soma Posso botar o mesmo índice aqui Sem problema nenhum É... A N É... Com N, certo? Então eu tenho a integral disso aí Todinho, indexido Eu faço a derivada disso Em relação a um índice deles Certo? Que não é nenhum desses, né? É um específico Chamar de M M de Maria, certo? Acho que eu vou botar aqui pra cima, né? Então se você calcular a derivada, né? Derivada em relação A M Disso aqui é o quadrado, certo? Isso aqui vai dar o quê, né? Essa derivada aqui dá zero Certo? Isso não depende Isso é uma função ética Não depende dos coeficientes Derivada disso aqui em relação a M É o Mésimo termo apenas, né? Isso aqui não depende, né? Certo? É... 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 É o Mésimo termo, né? É, tudo bem Vou dar a M, né? O M Observe que essa função A K conjugado A K conjugado não é... Não tem nenhuma conexão com a K Ele é só conjugado, certo? Conjugado não pode ser espesso em termos da função Né? É independente, certo? Então A M é uma coisa A M conjugada é outra Então Isso aqui é uma constante pra essa derivada, né? Então a M é um M Daí você tem soma, né? Em K Certo? De A K conjugado, né? Acho que tá faltando um conjugado aqui, né? Pessoal Acho que é aqui, né? Certo? O K conjugado, né? Certo? Vai ficar menos O derivado seguido a zero E que não tem Não tem nenhum parâmetro Que seja a M, né? Fica aqui Menos F conjugado, né? Derivado disso aqui Em relação a A M Só tem um termo Que é 1 Derivado Isso aqui tá errado também, né? Derivado seguido a 1, certo? Isso aqui não tem não Porque a derivada de A M Em relação a A M dá 1, certo? Então Isso aqui dá D A M D A M dá 1 Vezes o M, né? F conjugado com o M, certo? Né? E agora Eu pegando isso aí E integrando, né? Lembre-se que a gente tem Que integrar de A até B, certo? Se eu integrar isso aqui Né? Você já observa O que a gente tá fazendo Pegou esse quadrado E tá integrando, certo? É... Isso aí calcula A derivada disso Então a derivada do módulo, né? A derivada disso aqui Certo? E integrar A derivada disso aqui D que sim, certo? Então A integral Vou botar assim A integral de A até B Da derivada Do módulo ao quadrado, né? Que é a derivada do erro Em relação a A M Vai dar A integral de A até B De 1m Buka D que é a derivada do erro